20ª edição da Copa do Mundo do Brasil e uma primeira rodada interessante, com alguns destaques, como a Holanda vencendo a campeã mundial à Espanha por 5x1, um resultado muito difícil de se prever. A Alemanha que venceu por 4x0 Portugal, Portugal de Cristiano Ronaldo. A Alemanha mostrando muita força, principalmente com o Miller, que é um dos artilheiros da Copa do Mundo, fez 3 gols nesse jogo e mostrando que é muito forte candidata ao título. Tivemos também uma primeira rodada de muitos gols, 3,06 gols por partida. É a maior proporção de gols em toda a história das Copas do Mundo. Tivemos também uma primeira rodada de muitas viradas, equipes que começaram perdendo e viraram os seus jogos. O que mostra um jogo muito disputado e muito equilíbrio nessa Copa do Mundo. A participação brasileira foi boa, tivemos um primeiro jogo, inclusive, de virada. O Brasil conseguiu uma virada sobre a Croácia, um jogo muito difícil. Depois contra o México, um outro jogo também extremamente difícil. Esse já fazendo parte da segunda rodada, mas de qualquer maneira mostrando ali muito equilíbrio no grupo do Brasil. E algumas equipes que surpreenderam, como por exemplo a Costa Rica, a vitória da Costa Rica por 3 a 1 diante do Uruguai. Uruguai, que teve uma boa participação na Copa América, foi campeão, teve o quarto lugar na Copa da África do Sul, o melhor jogador, o Forlan, mas não veio bem e estreou muito mal. Então a expectativa para a segunda rodada é essa, de muito equilíbrio, de muitos gols. E a Copa está sendo uma Copa alegre, com muita participação popular. Então, é uma boa Copa do Mundo até agora. Bom, um jogo que foi muito bom foi o jogo que reuniu Itália e Inglaterra. O jogo 2 a 1 foi realizado lá na Arena da Amazônia. Foi um jogo muito equilibrado, um jogo que poderia ter dado Inglaterra, podia ter sido um placar um pouco mais dilatado para a Itália. Foi um jogo muito equilibrado. Esse eu considero, tecnicamente, o jogo de melhor qualidade. Agora, ganha de pelada da Copa do Mundo, não podia ser outro jogo. Irã e Nigéria, 0 a 0. Olha, alguns jogadores chamaram a atenção. Na equipe da Holanda, o Robben. É um jogador extraordinário, muito veloz, se desloca muito bem, faz gols. O Müller da Alemanha foi outro jogador que se destacou bastante, fazendo três gols. Enfim, são os dois que mais se destacaram. Eu botaria ali o Neymar como um jogador que está ali próximo a esses dois jogadores.